Muito obrigado a você pela sua sintonia, pela sua audiência. Está no ar mais um quadro de catequese. Hoje vamos responder a uma pergunta da nossa ouvinte Leide, ela que mora na Bahia. Ela nos enviou uma pergunta muito interessante sobre o estilo de vida dos padres. A Leide pergunta, Rafael, os padres podem ter uma vida comum? Como participar de churrascos, tomar uma cervejinha? Boa pergunta, Leide! Primeiramente, muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação, a Leide, nosso ouvinte de todos os dias. Ora, primeiro, é importante entender que os padres, apesar de seu chamado especial à vida religiosa, eles também são seres humanos. Eles têm amigos, família, participam de atividades sociais. Então, participar de um churrasco, por exemplo, é uma forma de convívio social, né? Que pode ser perfeitamente aceitável para um padre. Desde, claro, que seja tudo feito com moderação e de forma que respeite a sua vocação. Já quanto ao consumo de bebidas, como a cerveja, a igreja não proíbe o consumo moderado de álcool. O que é ensinado é a necessidade de beber pouco, de moderação, de ter autocontrole. O importante é que essas atividades também não interfiram nas responsabilidades pastorais e no testemunho de vida que um padre deve dar. É fundamental que o padre, como um líder espiritual, ele mantenha um comportamento que seja exemplo de virtudes cristãs. Além disso, a participação em eventos sociais também pode ser uma oportunidade para o padre estar mais próximo de sua comunidade. De entender a sua realidade, fortalecer laços com a comunidade e, claro, sempre preservando a dignidade e o respeito que o seu ministério exige. Portanto, Leide, sim, um padre, ele pode ter uma vida normal no que diz respeito a participar de atividades como um churrasco. Sempre observando o equilíbrio e a moderação que a sua posição requer. Então, espero que isso tenha ajudado a esclarecer sua dúvida. Muitos deles nem bebem, nem tomam bebida alcoólica, porque pode ser preciso, ali na hora do churrasco, fazer algum aconselhamento. Algo que a pessoa, que o padre tem que estar 100%. Então, muitos não bebem por isso, né? Pode ser preciso evangelizar ali no meio do churrasco também. Então, fico muito feliz por você participar do nosso programa, viu, Leide? Com uma pergunta tão importante. E vamos agora, temos mais perguntas. Temos agora 11h28. Tá cedo ainda? Vamos ouvir aqui mais uma pergunta. Alô, bom dia. Bom dia, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que as pessoas evangélicas falam que a gente não deve acreditar em Nossa Senhora? Tenho minhas dúvidas. Eu sou católica, mas eles confundem a mente da gente. Impõe no texto, em nome de Jesus. Eu sou a Tereza de Caratinga e eu peço a oração do texto por toda a minha família e pelo meu trabalho. Muito obrigado, Tereza, pela sua pergunta. Então, a Tereza nos pergunta por que algumas pessoas evangélicas dizem que não devemos acreditar em Nossa Senhora. Boa pergunta também, Tereza. A principal razão é a diferença de crenças, de interpretações da Bíblia. Então, a religião evangélica, ela se concentra exclusivamente na relação direta entre a pessoa e Jesus Cristo, né? Sem a intercessão de santos ou de Maria. Eles acreditam que somente Jesus deve ser objeto de adoração e que qualquer outra veneração, eles acreditam que pode desviar do foco principal que é Cristo. Mas é importante dizer também que na Igreja Católica nós não adoramos Maria, nós a veneramos, que é muito diferente, né? A Mãe de Jesus, nós a veneramos como a primeira entre os santos e pedimos a sua intercessão junto a Deus. Isso não é adoração, mas um reconhecimento de seu papel especial como Mãe de Jesus, como um exemplo de fé. É importante respeitar, viu, amiga? Sempre quando falamos aqui de outras religiões, eu gosto de dizer e ressaltar o respeito, né? Devemos respeitar essas diferenças, entender que cada tradição religiosa tem a sua própria maneira de interpretar as escrituras, praticar a fé. Então, espero que isso responda a sua pergunta, Tereza. Obrigado por participar com a gente. Temos aqui agora mais uma pergunta que recebi aqui. Vamos ver quem é? Deixa eu ver se eu encontro a mensagem dela aqui. Ela perguntou mais cedo. Ah, é a Jéssica. A Jéssica lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Um abraço, Jéssica. Ela pergunta, Rafael, eu escuto muito as pessoas dizendo que a Bíblia e o escapulário não pode ser comprado. Tem que ser um presente. Isso é verdade? Olha, boa pergunta também, minha amiga. Respondendo então a sua pergunta, a Jéssica, isso não é uma regra da Igreja Católica, Jéssica. Tá bom? Você pode comprar uma Bíblia ou um escapulário sem problema algum, tá bom? Essa ideia de que esses itens devem ser presenteados é mais uma tradição popular, né? É mais uma tradição do que um ensinamento religioso. Então, muitas vezes as pessoas gostam de presentear esses objetos como forma de bênção ou para compartilhar sua fé com os outros, né? O que pode ter contribuído também para essa crença. Então, portanto, se você deseja adquirir uma Bíblia ou um escapulário para você mesma ou para dar de presente, fique à vontade, tá bom? O importante é o significado e a fé que esses objetos representam para você. Então, espero que isso esclareça a sua dúvida, Jéssica. Obrigado por participar do nosso programa de hoje. Que Deus a abençoe. Padre Josileu Du, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes da rádio Barroso Mix. Eu sou o Padre Josileu Duqueiroz e vamos para mais um quadro A Igreja Responde aqui na rádio. Qual a pergunta de hoje, Rafael? Padre, Nossa Senhora teve outros filhos além de Jesus? Não, Maria não teve outros filhos, a Bíblia não diz isso, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia fala que Jesus é o filho único de Maria e José. Quando se chama, na Bíblia, irmão de Jesus é porque na língua de Jesus, na língua que Jesus falava, não havia, não há a palavra primos, parentes. Então, todos os parentes são chamados unicamente de irmãos. Mas não são irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas parentes. Agora, Jesus sim, Jesus é chamado, ele é chamado filho do carpinteiro e filho de Maria. E nenhuma passagem de Maria é chamada de mãe dos irmãos de Jesus e nem São José. Então, não teve, somente Jesus. Padre, olha essa pergunta aqui. Eu bebo muito, não consigo parar. Isso está atrapalhando até o meu casamento. O que devo fazer? Primeiro passo, muito importante, você já está dando, né? Que é reconhecer que você tem esta dificuldade, este vício. Então, primeiro passo, você já está dando. Segundo, você não vai conseguir se libertar sozinho. Então, procure uma ajuda. Duas coisas você deve fazer. Primeiro, uma ajuda espiritual. Eu não sei se aí na sua paróquia tem, mas existe a chamada pastoral da sobriedade. Procure-se informar, se aí na paróquia tem. E segundo, uma clínica de reabilitação. Essa clínica vai te ajudar.